E lá fazendeiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, mais um episódio de Sou do Sul, turma Galera, terminamos aí o serviço com a Plena, né? Agora são... 5h45 da tarde, tá? Tá aí, tá escurecendo o dia E nós vamos descer lá pra devolver para o dono aí, né? Da Plena Que é lá o cara bem gente boa, vizinho, conversei com ele E olha aí, ó, como que tá aí a tarde Aqui no mapa Roseira Sul, né, galera? Top demais, né? Então fechou, galera Top, esse mapa vai ser a série top demais, vai deixar a série mais top ainda, né? Aproximar um pouco a câmera aí Player camera, né? E vamos ser mandado aqui, então Aqui o negócio tá bruto, né? Fechou, vamos de luz baixa mesmo E já era, né, pessoal? Aqui nós vamos... Vamos começar a aumentar a velocidade Ó, que esses pneus é o mesmo E tem outros Hoje basicamente eu tô só com um pneu arrozeiro nos meus trator, né? Que... Enfim, a gente tá trabalhando só com arroz aí Por enquanto, mas esse mapa tem cenoura, tem cebola Olha aí, ó Que top Dá pra fazer uns vídeos legais, né? Com cebola, né? Com cenoura O que que vocês acham das ideias, né? E a gente vai sentido aí A cidade lá A Scania tá lá, eu deixei Lá no... Na... É tipo uma casa, né? Que o cara tem, ó Aí lá eu já vou mostrar pra vocês Como que é o terreno do cara É top demais É muito show Aquele terrenão lá Mas é isso aí, turma Mais um episódio Quem gostar aí Já vai se inscrevendo no canal E bora fazer subir aí, né? Subir os vídeos Subir aí Os inscritos, né? Pra gente finalizar O ano legal aí, né? Que que vocês acham? Esse ano 2020 Nós finalizar bem Com o canalzão, né? Olha lá O mapão, hein? É top, né? Tem árvore já Tá começando, né? Ela tava seca, na verdade Agora é primavera Então vai começar a florescer Ali também tem Ah, agora sim Por pressão aqui Aí, ó Quanto... Quanto terreno alagado Tudo arroz Tudo arroz Olha só Que show, galera Vai começar a vir pra cá Que os... Vou fazer alguma missão, né? Não sei se ele tem missão Um mapa Quarentinha por hora Que dá pra nós ir Uma quarenta, né? Implemento grande Ainda bem que é tudo estrada Interior, né? Se não, no trânsito Já ia dar o bicho Galera, naquele terreno lá Temos que passar calcário Que tá pedindo Aí passamos calcário Aí passamos ali Cultivador, né? E aí temos que plantar de novo Tá na época de plantio ainda Então nós temos alguns dias Aí pra... Seis dias Na verdade Passou uns cinco dias Então Pra nós poder Plantar ainda, né? O arroz O arroz, tá? O cinzas que eu tô usando Original Não usai nenhuma gel Aí Até vi gente perguntando Sobre a gel do... Do... Brasil sul Lá, né? Do sul do Brasil Eu acho que o dono do mod Acabou excluindo Tá, galera? Então tá dando como link Inválido mesmo Então não adianta nem Se baixar Tem vídeo Acho que nos novos Eu já tirei o link Mas nos velhos Pode ser que tenha o link Nem adianta baixar Porque Foi excluído, né? Aí nós estamos usando Mesmo a normal ali Que dá menos chuva Tá, galera? Ó lá, ó Top, né? Só nos foguinhos Então aqui eu mostrei Aquele dia pra vocês Ó, na live A serraria Não, live não, né? No vídeo de multiplayer Ali, a serraria Mas o legal É a cebola e a batata E é umas culturas aí Que a gente nunca trouxe Pro canal, né? Enfim Eu vou fazendo aí Conforme vai dando Os vídeos vai dando Na trilha Mas vamos Pondo em ação Ó, ali ó Já começou os terrenos Do cara Agora nós vamos Galera pegar uma Fica meio complicadinha Aqui Porque tem que ficar esperto Porque tem trânsito Aqui Já é pra direita Vamos descer o cacete Vamos descer o cacete É aqui, ó Pra mim entrar nessa Aí, ó Esse canion Tá até com As tampas abertas Então os campos dele Estão todos aí, ó Tudo show de bola Não era pra fazer bem isso Vamos ver Nós damos conta E dar uma endireitada Aí nele Muito top É plena, tá galera Baixa aí No host farm, né Página aí de mod arrozeiro, tá Vou fazer a volta aqui Será que dá pra ir do trator lá nas roças do cara Pra nós dar uma conferida, hein Também não quer demais, né Vamos deixar só a luz Acesa, ligada Acesa, ligada Essa foi boa, deixar as luzes ligadas só, né Que Fechou, olha aí Show de bola, nossa senhora, que bonito, galera Top Merece uma print Duvidável é ser a thumbnail Do vídeo Enterdecer aí Aqui do mapa Com o cinso, então tá aqui Olha aí os campos, as quadras do Rapaz, ó Aqui tá bem alto Tem um campo bem grandão aqui, hein Top mesmo O que esse louco faz pra plantar aqui em cima Por ano que vem Ali tem uma descidinha Então vamos ver por ano que vem Subindo aí Trepando os morro Nossa senhora Queria saber o trator pra subir, hein Com o ré ainda Prevejo muitas barbeiragens aí nesse mapa Escurecendo, galera Acho que vamos você mandar, né Ó aqui, ó Só sobe, ó Que terreno top Muito show Ó, onde que tá lá o MF Ó a luzinha Tá doido, hein Aí eu dou valor, né Então tá bom Agora vamos Subir pra lá Deixa eu ver se eu consigo pegar ali MFzão Vou de Scania, né Vou pôr o MF Não fala o Mi Não tem rampa nenhuma pra mim Pra mim subir Subir as tampas aí Então não tem como eu subir ele aqui em cima Ela vai ter que ir andando Ver se eu subir o... Subir Isso aí já é a luz alta Da Scania Então vou pôr ele no Falou Mi mesmo Mas Scania Não tem como olhar pra trás Essa aí é a nossa 112, pessoal 112H aí 320 Pois vocês me perguntam Por que que eu gosto tanto de Farming, né Meu, tem caminhão Eu gosto de caminhão Tem trator Eu amo trator Colheitadeira Caminhonete Pra mim não existe jogo melhor Por isso que eu gosto tanto de Farming Simulator Tô fazendo a série Madeireira lá, galera Parece que tá bêbado, né Com essa linha enrolada, hein Fando que eu nem bebo, pô Então naquela série Às vezes me lembra, pessoal Como eu brincava de carrinho Era sempre Meus carrinhos eram sempre trator, né Tá, beleza Vai seguindo, olha Sempre trator Caminhão Ou caminhonete Meus carrinhos eram sempre esses Nossa senhora Rafael tá barbeiro, hein Senhor amado Apertando coisa que não é pra apertar Beleza Então meus caminhões eram sempre Ou caminhão Nos brinquedos Ou trator Ou máquina Nos caminhões, galera Nós pegava A primeira coisa que nós fazíamos Era até um pecado Aí ganhava Tá, lá Ganhava o caminhão Aí tinha um vizinho meu Que nós brincava junto Aí pegava aquele Aquele caminhão Arrancava as tampas laterais E deixava ele madeireiro Tipo, arrancava Que nem essa daqui, ó Se você baixar as tampas Sabe como que fica ali Nós fazia isso Primeira coisa Aí depois ia Pegava as ramas de mandioca E picava Na mesma largura do caminhão E fazia ele Carregado de tora Só que era as mandioquinhas Aí que nós carregava de tora Era muito top Gostava pra caramba De brincar, né Dessa forma Era sempre caminhão madeireiro Praticamente Que eu fazia Porque Eu morava Escuridão total, né Aqui Me achei Tá isofilmado Tem que ser por fora, né Eu morava perto da BR Então lá passava muito caminhão De madeira Então Eu Sempre via, né Então eu queria ali Fazer E aí eu tinha uma patrolinha Também Enfim Era muito legal Então por isso que eu gosto Tanto de farming É Nunca, nunca, nunca Vou deixar de jogar esse jogo E acho que vou estar com 100 anos Vou estar jogando esse jogo Se eu estiver vivo Tô só o pau da viola E jogando Farm Simulator Olha o lameirão Comboio Hoje é A noite mesmo Parece que o Ah, ele é 39 por hora Tá certo Aí sim Agora nós acompanhamos 6 e 49 Pessoal Olha como tá escuro Aqui Vou dar até uma reduzida E pro 292 me ajudar Aqui com o CBA dele Beleza Estamos passando um riachozinho E essa série É só do sul Ela é uma série Arroseira Porém Que nem eu falei Ali O mapa Que tem batata E cenoura É cebola E cenoura Então Pode ser que nós traga Alguma coisa Relacionada A isso Uns vídeos aleatórios Mas o foco Sempre é arroz Aqui Temos também Lá Um pequeno produtor Que é na Arroseira Sul Muito top Aquele mapa Vai ser liberado E logo logo Não sei quantos inscritos Tá nesse momento Tá saindo vídeo Mas Aquele mapa Também Top Mas também Trabalhamos com arroz Soja Aveia E Animais Vai ser Colocado lá Ok Preciso ficar por dentro Vou ver se aqui É Aqui mesmo Tá passando um pouco Do ponto Na escuridão Total Não dá pra ver Então No vídeo Passado Pra quem não viu Dar uma acompanhada Nós passamos a plana Hoje nós devolvimos ela Lá Estamos voltando E ir pra casa Com Nossos equipamentos Deixa eu ver se é nesse No outro Agora eu vou dar uma adiantada Aqui no tempo Pra amanhecer o dia E aí nós vemos O que nós fazemos Por aqui Acho que Não vou adiantar o tempo Vamos dormir Aquela casa é funcional Dá pra dormir Aqui não 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 E aí E aí E aí E aí Beleza, vamos desligando aí Apagando Vamos pegar nosso 292 Pôr ele aqui do lado, não tem problema Amanhã nós vamos pegar aí Quando amanhã ser o dia, vamos começar a mexer com o paisagismo Para nós ajeitar mais essa sede aqui Colocar os barracão Acender a luz aqui Vamos subindo para dentro de casa Aqui tem a plantadeira da KF R, né? Dormir de quantas horas de sono? Tô cansado, né galera? 10 horinha Mereço Show de bola Ainda tá escuro Mas Pelo menos já dormimos, né? Agora vamos tirar aquela KF dali Show de bola Show de bola Show de bola Aí Pelo menos já ficou dia Aí mais um dia Aqui No mapa vale do Itajaí galera Sou do Sul Sou do Sul na área, né? Então, turma O princípio Qual que era a minha ideia? Colocar aqui um barracão Junto aqui para nós deixar Mas eu acho que eu vou fazer esse barracão aqui Vamos ver aqui Como é que fica Aqui tem saída para um É Não fica bom, né? Primeiro vamos pegar e Vamos arrumar esse Campo aqui, né? Vamos ajeitar aí No paisagismo Vamos ajeitando aqui Isso aí galera Acho que você já está melhor, né? Vamos ver aqui o Apesar que ficaria Topzera, hein? Deixa eu tentar Comprar ele Comprar o barracão Que antes Vamos ativar o Place Anywhere Aqui Beleza Aí não fica aquela encrenca De ficar dando conflito, né? Ele tem uns campinhos pequenos Mas eu tenho um aqui Do Eker Junior, né? Ou seja O Z Game Que é bem top O barracão dele Inclusive luz Tudo Bem show Olha a pena, hein? Vou ver se eu acho O link original Lá da postagem dele Pra nós pôr, hein? Eu queria pôr mais aqui Ah, não tem dinheiro Porque vai ter que mexer No paisagismo, né? Vamos pedir dinheiro Então Virar o bruto Vamos ver Ele puxou Mesmo daqui, ó Bom, agora nós vamos Ter que gastar dinheiro, né? Pessoal Pra que arrumasse a entrada aí Mas Não tem problema A oficina aqui Não vai ficar bom Que seriam Os maiores Não, até que dá A gente Vamos ajeitar aqui Pra nós subir Iniciar o paisagismo Aqui Eu queria que ele ficasse Mais baixo Do que a casa Sabe? Mas, enfim Não deu certo Ou não deu? Vou suavizar aí As bordas Vou ver se eu acho Algum Pack de Texturas Pro paisagismo Pra grama Então Por aqui Você não sai Você só sai Por lá, né? Nem adianta Tentar Tentar E suavizar aqui Pra fazer uma Entrada Shift Key Ctrl Key Ctrl E É Ctrl X Aumenta a força Vai ter que levantar Aqui um pouquinho Vai ficar voando ali Vai ter que levantar mais aqui Pra não baixar tanto lá Se não Depois também Você pode pegar Pode abaixar aqui Depois você vem Cada um ali Aumenta só um pouquinho Sabe? É Ainda vai ficar um topzinho Meio Embaçado aqui Deixa eu levantar Bem pouco Aqui Aí Agora eu vou tentar subir Assim Depois eu vou ajeitar Aquelas pontas Tudo bom Só vamos fazendo aí Rapidão O vídeo também Já tá batendo E Vamos dizer assim O número De O tempo dele Né? O vídeo também Não posso fazer vídeo Muito longo Senão Fica ruim Sem poupar Aqui Vamos levantar Mais um pouco Olha o pouco Dele Né? Nossa senhora Oh Cabeça De pudim Escapou Puxa até aqui É Mas adiantou Alguma coisa Deu uma Aliviada Em Deixa eu baixar Aqui Deixa eu baixar Aqui Só na entrada Aqui Sabe? Vocês sabem Né? Fechou Aqui Vamos Dar uma subida Bolinha Do mouse Suaviza Ah Mas tá um top Muito ainda Muito embaçado Tem Tá dando Trinta minutos Vamos ver Quando der Trinta minutos A gente Finaliza Vamos subindo Aqui Um pouco Aí Aqui Aqui Também E aqui Um pouquinho Também E agora Vão tentando Dar uma Endireitada Tipo uma Escada Né? Mais um pouquinho Nesse canto Vou aumentar Vou aumentar Aqui um pouquinho É É Fizemos um aterro Aqui Acho que assim Já fica melhor Né? Pessoal Melhor do que tava Agora Agora tem que arrumar Um pouquinho Aqui Pintar X Cor Vamos pintar De brita Vou abrir um pouquinho Um pouquinho mais Já que não deu Então galera Vamos finalizando Esse vídeo E é isso aí Gostaria de agradecer Quem assistiu o vídeo Até aqui Galera Valeu Falou Até a próxima Até a próxima